bom galera já estamos aqui para fazer o teste e eu comecei a conversar com vocês eu tô vendo que tem uma menina passando aqui mano e eu vou tentar abordar tá ligado eu quero ver como que vai ser a reação dela sabe mas é o seguinte oi 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 tudo bom viu é pra nossa caiu tudo aqui Priscila eu fiquei nervoso que não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim tão bonita que nem você sabe meu eu eu mudei para cá agora eu era lá de São Paulo sabe e eu tô conhecendo aqui ainda é eu mudei tipo naquele prédio ali atrás não sei se você vê aquele prédio ali aquele dos vidros azul morando aqui meu faz dois meses que eu tô morando aqui uns dois meses e antes de qualquer coisa sabe eu mudei para cá e tipo eu não queria arrumar problema sabe você é solteira é solteira e você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não tem academia tem academia que dá hora em da hora mesmo tem academia aqui perto a já logo ali bacana é muito bonito obrigado viu mas quantos anos você tem 24 24 anos caramba tem quase minha idade eu tenho 26 26 solteira bonita desse jeito caramba e meu é uma pena não ter conhecido antes né mas acho que a sorte bateu aqui né porque você curte moto essa aí é a minha eu tô dando uns rolê com ela hoje aí também perdido na cidade sabe se quiser que eu te apresento a minha cidade tô aqui se você topa tipo é que nada achei que você ia querer assim sabe você podia passar seu telefone para mim seu telefone você quer dar uma volta dar uma volta comigo sim eu coloquei seu telefone aqui para mim ó a morte aí Priscila Priscila que não da hora em salvar aqui ó Priscila você tá gostando daqui meu tô curtindo aqui hein tô curtindo pra caramba meu nós temos muito gata sabia todo dia que eu encontro uma morena desse jeito não você bora lá então você vai querer me levar onde aqui tem ó tem lá que dá foda você gosta de sair do lado de sair também então bora com um açaí agora não sair mas sei lá fosse qualquer lugar não sei não sei para mim tanto faz deixa eu te perguntar uma coisa por que que você tá interessado assim em dar uma volta comigo assim é que é que tipo assim eu 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 gosto de saber tipo sinceridade sabe por quê porque eu sabe é porque você chegou aqui você falou assim que a gente tinha chegado aqui há dois meses certo eu quero te apresentar a cidade velho sei lá se nós fosse um lugar por exemplo motel não sei embora sem cara vamos sério mesmo falando desse jeito você tá mordendo a boca aqui ó você tá deixando sem graça então vamos então topa mesmo tá né então então bora mas você tem medo de velocidade não não é porque tipo assim porque porque minha moto ela ela corre bastante ela corre bastante tipo assim ela é só que ela tem um problema às vezes ela para de funcionar eu não não sei o que acontece sabe que às vezes ela para de funcionar mas é coloca o capacete eu vou dando um tranco nela vou dando um tranco nela não essa aí eu só tava colocando o capacete ali mesmo é a mesma coisa que ela moto que interessada naquela moto não nessa ué mas eu nem falei nada você que se ofereceu para andar de moto comigo você se ofereceu para andar de moto comigo não falei em qual moto que era vamos ali porque o que tem ele não tá aqui a moto só nas e falou que ela estava encostada naquela lá mas é porque eu sei lá eu resolvi gostar vamos eu vou empurrando aqui eu vou ligando ela viu posso te ligar caramba mano aí rapaziada você tá vendo jeito que é mano oi 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 tudo bom viu é prazer como que você chama camila camila viu é tudo bom prazer sou o somai que tudo bom viu é eu mudei pra pra londrina aqui agora sabe e eu e eu não conheço muito bem por aqui não sei se faz tempo que mora pra cá faz um ano e meio que você tá morando pra cá a legal e você tava na academia tava aprontando o que por aqui na academia agora moro aqui embaixo caminhando caramba você anda malhando bastante né tem que cuidar da saúde né tem né nossa contar em viu eu e meu o que que tem pra fazer aqui por perto aqui nessa dessa região aqui porque aqui é legal alguns barzinhos né tem alguns restaurantes legais também é você é solteira sim solteira caramba mulherão desse solteira é difícil né de encontrar né ai hoje em dia tá complicado tá complicado que não tá encontrando ninguém legal é difícil tá meio difícil às vezes pode dar sorte né eu tô aí então estou solteiro também sabia tô solteiro tô sem ninguém e acabei de mudar pra cá meu tipo cv tô aqui sozinho aqui tipo não tem que fazer em casa não tem que fazer em casa sabe é porque tipo assim eu recebo uma pensão da família sabe e eu recebo uma vez por mês eu fico tranquilo entendi é é é um pouquinho longe de casa é longe da sua casa bom mas você quisesse podia ficar um pouquinho aqui comigo te leva lá na sua casa de repente depois eu posso te levar se você querer né sem querer você querer aqui ó dá uma carona pode ser que eu tô um pouco cansada da academia é nossa mas acho que esse corpo se você não cansa não é esse corpinho seu você não vai cansar né cansa né eu treinei pesado treinou pesado você quer ir comigo então você me dá uma carona eu te dou uma carona então pode ser pode ser não então 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 vamos vamos lá só não é porque esse aqui não é meu sabe esse aí eu só só estava encostado ali mesmo do rapaz que mora aqui perto aqui que estava com ele tá de sacanagem comigo vamos vamos aí vamos aí não nesse aqui eu não entro não vamos aí pô não vamos nele não vou terminar meu treino não vou terminar meu treino tá vamos aqui não não vou terminar meu treino obrigada tchau e se for aqui daí você ai tchau ai rapaziada vocês estão vendo mano a gente tá miramina vou fazer o teste se inscreve no canal vocês querem mais teste assim hein oi 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 tudo bom tudo bem prazer meu meu nome é mike como você chama kelly kelly viu moça é eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui sabe eu era lá de rondônia já ouviu falar em rondônia é eu era de lá é aí eu peguei e mudei pra cá viu não conheço nada aqui daí eu tipo queria só pedir uma informação pra você pode falar onde que tem um shopping aqui perto é ali à esquerda ah é a esquerda ah entendi viu você tá indo onde eu tô indo na casa da minha amiga aqui é quer uma carona até lá não quero não vamos te dar uma carona até lá não quero pega aqui não quero obrigada não quero você não quer mas vamos 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 é minha moto eu não quero eu te dou uma carona não quero pô eu te dou uma carona cara não quero beleza então certeza que você não quer certeza você quer que fique mais brava não sei se quiser uma carona eu te dou uma carona não tô bem então beleza se você não quer vou procurar quem quer né oxê apareceu? essa é sua moto? é minha moto ai eu pensei que fosse aquela não é verdade eu só deixei os capacetes ali pra né pra pegar e ficar mais seguro né porque deixa aqui em cima dessa moto aqui vai que aparece um ladrão alguma coisa é pelo jeito você gostou né nossa maravilhosa eu gosto de moto você gosta? eu percebi que você gostou viu viu é eu fiquei olhando ela ali e pensei que era aquela ali a sua viu é você ainda tá indo na casa da sua amiga? tô você tá indo pra lá? sim mas dá pra esperar um pouquinho dá pra esperar um pouquinho? dá será que dá mesmo? tem certeza então eu acho que o certo é ir nessa aqui você não acha? ah não Mad Max mas a sua não é essa? essa daqui na verdade eu tô de olho aqui né mas a minha é essa ah então beleza você gostou dela? adorei é eu percebi que você gostou viu é passa o telefone pra mim de repente nós tá sei lá né Marcos fazer alguma coisa pode passar? posso? pode? posso sim claro ai eu gostei de ver hein pode falar? pode falar é nove uhum uhum Kelly Kelly roubar seu coração é isso que significa? não sei vamos ver né você quer uma carona na casa da sua amiga? pode ser ah eu pensando eu posso até te dar uma carona mas meu você viu gente? você falou comigo eu acho que assim pra recompensar meu coração partido a tristeza que você me deixou eu tinha que ganhar pelo menos um beijo seu né que eu acho né eu acho não sei eu tô dando uma suposição sabe? ah pode ser você acha que pode ser? caramba ah duvido 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 hum 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 não é que beijou mesmo? não agora eu te levo agora eu te levo pega o capacete agora agora você tem problema com ele levar você pra minha casa? ah não sei é no meio do caminho ai resolve né é longe daqui a casa dela? não não? é logo ali na frente ah é deixa eu coisar aqui a coisa sobe aí vou bastar aqui pra você vou bastar o pezinho ali ó cuidado hein ó tá pronta pra ir? ó ó ó ó tá pensando bem mesmo? já mudei de ideia desce da moto aí vai por quê? ah desce da moto ô Kelly você quer roubar alguém mesmo não é possível você é interesseira demais velho nossa filha interesseira mulher assim pra mim não... muito interesseira não vai não vai então ela vai ela vai né ọ